Bem vindos ao Age of War 2 Boas pessoal! Está aqui, fala Bruno Fernandes E hoje eu trago-vos a grande final de Age of War 2 Eu sei que é um pouco triste de tantos vídeos épicos que tivemos Pois estamos a chegar então à grande final A grande final que... De todas as conquistas Apenas esta que tem a secreta que é não sei o que é Falta-nos só derrotar o chefe Mas pronto! Já chegamos então à grande final da série Eu que estou a fazer este vídeo em estreia Espero que vocês possam comentarem muito Porque vai ser uma final épica e... Sofrida ao mesmo tempo Vamos então enfrentar o último chefe de Age of War 2 nos generais Voltornator da Vicius O viciado Conhecido por... Dominação total Ok pessoal! Vamos começar então à grande final! Boa sorte! Vamos ver se isto vai correr bem! Pronto! Ahahahah! You have no idea what you have gotten yourself into man! Pois é pessoal! Agora sim a coisa é a de sério! Eles já começam na ultima idade e nós estamos no primeiro! Pois é! Aquilo que estávamos a ter dificuldade antes... Agora é uma realidade a sério! Isto é o nível mais difícil que tenho... No Age of War! E eu desejo-vos boa sorte para fazerem isto! Uma coisa boa é que eles começam só com as aranhas! Vamos passar de idade! Eu vou passar de idade pessoal! Porque é preciso mais... É preciso forças! Mas quero-vos deixar claro! Nesta fase não há nada facilitado! Vamos ter que usar mais ou menos a mesma estratégia que fizemos no geral anterior! Mas aqui temos que tomar mais cuidado! Porque aqui eles já começam no ultimo! Ou seja! Todo cuidado é pouco! E vamos ter que usar God Power! Como agora! Para ver se a gente consegue lucrar um bocadinho! Mas isto não vai ser fácil! Isto vai ser muito travado agora nesta ideia! Algo que não me vai agradar muito! A partir daqui que as coisas doem! Existem várias estratégias que podem fazer isto! Eu eventualmente vou fazer esta! Estes tipos de projetos é um problema! Que pode dar muito dano na base! Reparem! Estes são os tipos que me mais preocupam! Oh não! Eu não acredito! Isto foi horrível! Vou aprender por isto! Tenho que passar de idade! Que a próxima idade é muito boa! É muito melhor do que isto! Estão que as coisas não vêm a facilitar! Vêm os azuis! E vocês sabem como é que são os azuis! São bons mas também são perigosos! Isto é a hora de usar unidades mais fortes! Ah! Agora que eu quero ver! Quanto tempo vão sobreviver! Vai! 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 Muito bem! São 10 homens a atacar o mesmo alvo! Estou a ficar on fire! Uma coisa boa disto é que vai ser fácil lucrar! Com estes tipos! E já vou passar de idade! Eu vou passar de idade aqui! Aqui é preciso ficar mais forte! Mais rápido possível! Uma catapulta! Fantástico! Está a correr bem isto! Está a correr muito melhor do que eu estava a esperar! Está a correr bem isto! Está a correr muito melhor do que eu estava a esperar! Estou a ficar bastante contente com isto! Vamos lá! Se tivesse apanhado aquele! Ou não! Eu não gosto é do God Power! Porque o God Power me faz cair a economia um bocado! Ok, mas vem estes tipos, estes tipos valem a pena matar, eles dão muitos recursos e ajudam-me a manter a economia, ok, chegou estes tipos, chegaram estes tipos, eu por acaso Eu mais gosto destes aqui, eu lucro bastante e ainda poupo, eu estou a crescer muito rápido, se vocês prepararem, os canhões, vou ter que atirar as bols de canhão, e se quer atirar porque havia muitos daqueles verdes, que não estavam a dar problemas. É toda a gente atacar a um alvo. Ai, agora eu não acredito, mandei um cavalo. Ai, 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 ai. Está difícil passar a vida agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, agora vai ficar numa fábrica! Isso agora vai ser uma barulheira pessoal. Isso são 10 homens de atacar a mesma alva. Incrível. Impressionante. Que barulho seu portal, socorro. Ok pessoal, vamos passar a última idade. Mas ainda não estamos em vantagem. Nós temos dois problemas neste General. Uma é difícil destruir a base deles. Bem, mais ou menos. Até agora ainda não é muito difícil. Mas o problema principal disto vai ser o General. O General é muito difícil de matar. Este é o General mais difícil de matar. Ele é como um Vermelho, mas é muito pior. É muito pior que um Vermelho. Vamos precisar de lucrar bastante agora. Vamos deixar de full. Tudo no máximo. Porque neste... É que é bem preciso disso. Oh! Obrigado! Obrigado jogo! Como deixas com mais força? Eu vou ir criando para eu dominar isto. Já que no General isto se lucra sempre. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Preciso de mais recursos. Oh, ainda pior. Boa. Eu não podia atacar. Ok. Agora sim. Mas ainda não acabou. Estou indo para o máximo. É isso que eu vou até tratar agora. É isso aí. Estão tão fortes. Oh, usaram um God Power que não serviu para nada. Ok. Temos que lucrar tudo. Tudo, 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 tudo. É isso aí. É isso aí. Ok. Tem. É preciso ter calmo, pessoal. Não tem. Ok. Uau. Aquela coisa saltou. Ok. Isto é uma questão de paciência agora, pessoal. Agora precisamos de lucrar isto tudo. E precisamos de... Olha aqui uma coisa para mim. Ah, claro. Eles iam fazer isso. Ainda tem isto. Ok, pessoal. Agora temos que melhorar para os vermelhos. Isto vai ser importante. Que a gente precisa dos vermelhos. Ok. O que é bom é que vem isto. Isto está tudo. Uau. Caramba. Estou a perder experiência. Como é que é possível. Ok, pessoal. Normalmente eu gosto de ter 15 mil. Mas eu acho que para este chefe vou precisar de mais que isto. Por isto... Temos que ter atenção a isto. Quedio, o lind מכ relationship HOPE. E assim, precisa ser bem fechos. Em que ozeán agora vamos construir um pouco de água. Certo. Em que o modo desse lado. Que spacing pode ser bem fechas. Ok. Ok. Epa. Ok pessoal. Eu vou arriscar. As torrents também não são muito fortes. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar agora. Vou começar com unidades mais fracas. Porque a gente vai ter que arriscar. Seja qual for a maneira de combater. Vamos lá. Bora lá. Agora um vermelho. Vamos ter que mandar tudo agora. Outro vermelho. Para tentar matar este chefe que é difícil. Olhem só isso. Reparem o ataque dele. Ui. Eu fiz um disparate. Outro vermelho. O ataque dele atinge o outro de trás. Isto foi um erro muito mal. Isto vai ser arriscar se der. God Power já. Mal dá. Mal dá. Mal ataca ele. Oh God. Faço isto mal e eu perco. Isto vai ser muito arriscar. Mas eu acho que vai conseguir. Eu acho que vou conseguir. Já eu vou conseguir. Acho que vou. Acho que vou. Ui. Isto foi difícil. Foi para um trixo. Estão mais difícil. E aí está pessoal. Isto foi a primeira. Eu pensava que ia conseguir. Levar algumas tentativas. Para fazer isto. Oh. Não foi como da outra vez. Estão mais para umas 5 ou 6 tentativas. Isto foi difícil. Isto era o pior que podia ter. Eu acho que pessoal. Isto parece fácil. Mas não é. Isto é o mais difícil que tem. e se vocês tentassem jogar isto pela primeira vez provavelmente vocês iriam perder coisa que me aconteceu da última vez que eu joguei isto eu me lembro que eu levei acho que foram umas duas, três tentativas para fazer por acaso não levei tantas como o outro eu achei o outro muito mau mas pronto cá está pessoal mas pronto pessoal todos os generais estão feitos e todas as conquistas também todas à exceção de uma que é esta que diz que é um segredo eu não sei que diabos tenho de fazer aqui eu não sei se tenho de comprar alguma destas coisas que o jogo vende enfim mas está feito por agora vai haver futuramente um episódio um ou dois episódios extras para mostrar estas duas estas três coisas mas por agora não por agora vai ser mesmo por aqui vou ainda também mostrar um vídeo de Age of War 2 para a versão PC porque existe a versão PC eu agora tenho que ver se está disponível esta versão porque como o Adolfo Flash Player já ainda não existe eu não sei se este jogo para a versão PC ainda vai ficar e já quero vos mostrar o Age of War que apesar de não ter conquistas como tem nesta tem outras unidades e outras texturas e pronto mas pronto de uma forma geral Age of War 2 está terminado eu espero que vocês tenham gostado foi uma série grande tivemos bastantes vídeos foi uma série que tevemos muita ação muitas aventuras muitos obstáculos mas foi uma série muito divertida e eu acredito que vocês tenham gostado e se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like o vosso favorito e não se esqueçam que ainda vai haver mais alguns vídeos desde o Fuar a série ainda não está 100% terminada mas está esta série está 99% terminada se alguém souber o que é a missão secreta que me falta já que diz que é um segredo diz-me o que é supostamente fazer o que é que é preciso o que é que supostamente tenho de fazer para ela ser desbloqueada mas pronto eu quero agradecer a todos por terem assistido até ao final e obrigado por terem acompanhado esta série que foi publicada ao longo do tempo enfim pessoal muito obrigado a todos por terem assistido até ao final foi a verdadeira final obrigado a todos pelos comentários que vocês devem ter deixado no chat em direto ou outras coisas e não se esqueçam de acompanhar todas as outras séries no canal do Bruno Framé enfim muito obrigado a todos por terem assistido até ao final e até ao próximo vídeo pessoal tchau pessoal fui tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.